E como é que é pessoal? Tudo se fixe! Estamos de voltar aqui para o Fórmula 2018 e este é o vídeo onde vamos iniciar uma carreira. Antes de mais, eu quero ver uma coisa, quero ver como é que está as legendas, ver se estão as legendas. Quer por assim mesmo, vou por como, na ordem do jogo, depois vou fazer o altero, coluna do ralo. Isto é a coluna onde vocês podem ter a coisa do ralo, ok? Bom pessoal, onde estão a começar com a carreira? Ok, em relação da equipe, você está precisando de selecionar uma equipe para competir. Cada equipe tem suas expectativas em condições diferentes e então penso bem antes de escolhê-las. Bom pessoal, começamos então, temos aqui a Ferrari que está no topo, não está no topo, está no mesmo nível que a Mercedes. Depois temos a Red Bull que está um pouco mais atrás, temos a Renault, a Haas, a Force India, a McLaren, a Toro Rosso, a Sauber e a Williams. E vocês devem dizer, ah, vai escolher a Ferrari. Não. Eu nunca escolhi a Ferrari porque eu não gosto de Ferrari, destes carros de Ferrari ao menos. Não apetece. É assim pessoal, eu vou optar ou a Red Bull ou a Renault. Se calhar, vamos começar com a Red Bull e depois na próxima temporada mudamos para a Renault ou para a Ferrari, não sei. Vamos começar com a Red Bull. Ok maldinha. companheiro de equipa vai ser o Daniel Ricardo. Claramente é aquilo que eu queria. Sessão única de qualificação. Vou pôr assim mesmo para não estar a tomar tempo. E vamos avançar. Ok? Vamos começar o treino livro número 1. Eu não sei como é que eu vou estar dando livros aqui. Nunca experimentei. É a primeira vez com vocês que eu experimento. E vocês devem dizer, não está a fazer live não, pessoal. Estou a gravar. Isto é capaz de ser um vídeo de 40 minutos, mas... Não sei. Estou 9 da noite por isso também não tenho nenhum problema. Parece que fosse teste. Eu já devia ter gravado isso mais cedo só que o jogo ainda não instalou completamente. Ainda está a atualizar o resto dos autódromos. E então eu não vou poder gravar já o circuito para o Ricardo. Temos de aguardar. Vamos ver esta cadecina. O jogo já está em brasileiro como vocês vêm. Você se esforçou muito para chegar a F1. Meus parabéns. Mas o trabalho de verdade começa agora. Essa é a... Clare, jornalista de automobilismo. Muito prazer. Vamos nos encontrar bastante durante a temporada. Claro. Então, você teve uma carreira impressionante nas categorias de acesso. Como se sente na F1? Acho que tem o que é preciso. Vamos guardar as perguntas para a hora da entrevista. Pessoal, a gente já tem opção de fazer... de responder as perguntas. Coisas que não tínhamos nos anteriores. Gás temos a opção de responder mesmo. Nós escolhemos a opção... aquilo que vamos responder. Estão a entender? O seu relacionamento com a equipe pode ser afetado pelo que você fala bem. Então, tome cuidado. Ah, tranquilo. Não tem problema. Ele está esperando por você no centro de dados. Boa sorte hoje. Boa malta. Então, acho que vamos ou vamos... Nós vamos agora conhecer... Este é o centro de dados. Aqui temos acesso a todo tipo de... Isto é o Jeff, não é? É. Isto não é o Jeff. Eu acho que sei malta. Não tenho certeza. Só tenho certeza que acho que é iluminação. Pessoal, isto é uma coisa que não havia no anterior. Era muito diferente. Não tinha este tipo de coisas que tem aqui. No trailer mostrou isto sim. Mostrou o Jeff, mas toda a gente... Isto é diferente. Au. Tranquilo. Então. Temos aqui uma espécie de um laptop. Coisa que o outro... O 2017 era diferente. A gente pode olhar aqui. Esta é a sua nova equipe. Há cerca de uma década, a Red Bull chegou com tudo no esporte. Se tornou uma das equipes mais bem-sucedidas do grid. Eles têm uma entrada constante de novos talentos. E no seu famoso programa de jovens pilouros. Então lembre-se de impressionar para não perder seu lugar para outra estrela em ascensão. Olhem ali o nosso companheiro ali. O Chugoman. Estão a ver o que é que eu estou todo este jogo. Estão a ler o Daniel Ricardo ali à nossa frente. Não está muito para falar, homem. Você tem 6 mensagens não lidas. Como é que eu li isso? E você pode ver os detalhes relevantes do seu atual contrato. De um lado encontram-se os objetivos e bônus que negociamos com a equipe. E do outro estão presentes as informações sobre o que as pessoas do Pedal pensam sobre você, sobre a sua reputação arquitetual e uma avaliação geral deles sobre você, que é uma combinação desses elementos. Malta, antes de mais, deixa a gente arrancar já já para os treinos de livros. Eu quero te falar uma coisa. Vamos ler. Isto tem uma opção de mensagens. Coisa que não tinha também no outro. Eu vou ler aqui o que é que mandaram para mim. Cris... Ah, afinal é o Cris. Isto é o chefe da equipa, né? Cris Horner. Oi Simão. Bem, enfim, da equipa, como você e o Daniel, com certeza é a nossa temporada. Vai ser fantástica. A minha porta está sempre aberta, caso você precise de alguma coisa. Atenciosamente, Christian Horner, chefe da equipa. Neste caso, chefe verdadeiro da Red Bull, não é só do jogo. Ok. Isto é o... Ok, pessoal. Eu não sei se ela não se chama Jeff, ok? Afinal não é Jeff nenhum. Como já havia dito, dedicar-se à pesquisa e ao desenvolvimento. É fundamental para podermos melhorar o desempenho dos carros. Também é importante controlar o uso do número máximo de caixas de câmbio, unidades de energia, durante as temporadas. Vejo explicações mais detalhadas e como gerenciar estas áreas no menu de pausa. Carl. Emma Jenkins, resumo do contrato. Beca, 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 beca. Ah, aqui está o Jeff. Pessoal, o Jeff está muito diferente. Ainda está aqui o Jeff, não é? Vamos arrancar então para a primeira sessão de qualificação. Aqui connosco. Todo topzão, mano. Vamos dar umas 10 voltadas ao circuito. Mano... David Croft e Anthony Davidson, não é? É hora dos pilotos mostrarem seu valor. Daniel Ricardo. Pessoal, há uma coisa que vocês não sabem neste jogo. Vocês já podem pôr alcunhas no jogo, ok? Alcunhas no vosso personagem, coisa que um tem no outro. Por exemplo, pode dar para ser ferreira, ele trata-vos por ferreira. Quando vos vai a chamar, trata-vos por ferreira, não nos traz só o número. Imagina, a STB não ocorre nem segundo, os treinos livres e assim. O gorido, ele vai vos chamar pelo alcunhinho que vocês puseram. Neste caso, eu já não sei qual é PUS, depois Santos, depois... Ah, depois... Ah, depois... Isto vai chamar depois, quando a gente fizer a corrida final. A corrida. Vocês vão ver depois. Agora depois vocês vêm. Não estou esquecido. Ok. Vamos ir para a pista. Vocês estão a ver que isto tem dois monitores. Aqui estamos nós. Vamos... A ver o que é que vai chegar a dar. Eu vou assim, meu, porque eu não tenho confiança de andar em... Estamos assim, meu. É Lopes, não é ideia. É Lopes. Estamos a começar os treinos de classificação. Eu não tenho problemas de conduzir o ralo, meu. É conduzir o ralo aqui à frente. Bora. Um bocado incomodante, é. Mas... Conduz-se. Para quem... Percebe de forma 1, não se incomoda de jeito nenhum. Bom... É lixado, vocês não vêem metade da pista. Mas, não é. Deixa-me ver. Isto pode dar-se um bocado esquisito, não é? Vamos aqui ao caso de à frente. Queda de touro-roso, como vocês percebem. Estão a gostar. Estão a gostar. Eu tenho que começar logo com a Red Bull, que é minha equipa boa. Mas o melhor vai ficar, porque eu vou melhorar ao máximo. Come on, meu. Olha que nem para ver a experiência deste jogo. É tão a calma, meu. Vocês sabem que estamos com o capacete do Ayrton Senna, meu. O jogo tem ali o capacete dele. Não pode dizer, mano. Eu também existo neste jogo. Tipo, não pode dizer. O Master quer homenagear o Senna, meu. Vamos aí, então, o capacete dele. O que cara é para ver com o capacete dele, não? Eu quero ser de pôr volta. Ah, vou deixar estar. Não gosto da Ayrton Senna. Eu gosto da Ayrton Senna. Então, vou deixar estar este capacete. Vamos fazer umas voltinhas aí ao circuito. Eu faço sempre uma porcaria do IN20. Já não atraio a mesma coisa. Simon Lopes. 1,34. Ah pá, que merda, sério? Ui, 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 ui. Calma. É muito lixado, a gente não tem a entender. Espera lá, então descidei-me um bocadinho, espera aí. Há fações de camera. Olhe aí. A gente afastou, ok? A camera, porque senão a ver se vai poder. Esse só o volante e eu nunca acabei de deixar o volante. Eu diria que é uma experiência real do Fórmula 1, se vocês verem as pernas do Mank e isso. Dá para fazer isso, mas é possível. O vídeo que se calhar vai sair, está a renderizar, depois acho que mostra isso. Se não mostrar, eu mostro-me isto. Se tivesse até o episódio 1 da carreira do F1 2018... Pessoal, eu não sei do que metade do que... a sério? Não entendi, repita. A sério? O que é assim? Eu não sabia a sério. Mano, a sério, eu caguei-lhe todo, mano. Em vez de sair pela TV não, mano. Agora sai pelos fones. Agora o som sai pelos fones, eu não sai pela televisão do que se trata de vocês ao ouvido. Porque sai sempre, mano. Eu juro que fica grande a barulha. É só um fone, ainda por cima fica grande a barulha. Me dá umas 5 ou 10 voltas ao circuito. Depois vou recolher-me nas boxes. É engraçado porque eu estou a jogar com este F1 por dentro. E no outro não jogava. No outro não sabem como era. Era sempre assim. No outro era sempre assim. No caso eu não gosto, o caso fica mais podre. Fica mais quesito. Fica mais quesito. No caso do Raul. Fica mais quesito. Fica mais quesito. Mas, em termos de gráficos, eu tenho muita história, mano. Este slot está... Se tem um volante é muito estúpido, é muito difícil. Se é que eu ative a carreira normal, o jogo mete mudanças automáticas, não estou a meter. Agora estou a atirar sim, estou a atirar, mas... Eu não sei se dá para meter mudanças e não ter carreira para o que eu estou a fazer, eu queria tipo pôr mudanças sim, mas não tivesse a carreira para o melhor. Eu acho que depois vou ver isso. Se governo, eu vou fazer. Eu vou fazer então as 10 voltas mesmo. Agora? Primeiros, como vocês já viram, por isso é possível que a gente termine em primeiros... Para que a gente fique um pouco mais no abrir, espero bem que sim. Vamos passar novamente o Stroll, o colega do... Do Ludo. Esqueci. Júlio que massa. Ei, não toca, não toca. Olha! Olha! Tareia da boa, não é malta? Igão lá que não. Aparece esta câmera para vocês verem o meu. O menor é esta, não me esqueço. Eu sei que realmente o espelho deste carro é muito esquisito mesmo. Para mim é bem esquisito, olhem. É diferente, é... 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 É esquisito, eu sei. Boa este treino, não é? Mano, como vocês encostam na zero, isto corre um becos mau. Não é na sexta-feira pessoal, faltam umas... Umas duas semanas, é uma coisa assim muito parecida. Boa Natal! Ah, isso aí, não é? Talvez tenham um live extremo especial no Natal. Tanto Fórmula 1 como... GTA. GTA vai ter certeza, não é? Mas... F1... Para bem também tem. Talvez na noite não, mas no dia... Ta soma no dia... No dia 25 não. Tão 24 para 25 se las soma. Fica tipo na... Imagina... 24 é Zaube as Cenas lá, não é? Queria tudo no dia. Faço chave... Prato, não precisa fazer nada. Passo no dia 24... E na noite 24 para 25... Também faço... Alive extremo. 8 horas, 9 horas, já que lhe tempo que for. Depois das 4 da manhã, digo... GTA, não é? GTA... Muita coisa E de manhã é fácil de formar Andar no circuito É a lixa Vamos nos recolher na volta 10 Ok Eita Na esquerda Eita 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 Eita